Fala, Zero 4 Média! Daniel Mello aqui, eu tô com o... Arthur Palma aqui junto, jogando uma das coisas mais maravilhosas do 32X, né? É, Cosmic Carnage, é um jogo de luta, que é ruim... Que se passa a anos-luz de distância, num sistema estelar não mapeado, um incidente de proporções épicas aconteceu. Ele acabou com a equipe de uma prisão intergaláctica, olha aqui, que história maravilhosa, vocês sabem que já vai ser bom, né? É. Nossa, por dias, olha, mano, essa história... Eles ficaram lá vagando pelo espaço e aí esses caras descobriram que o único jeito era sequestrar uma outra nave. E agora os quatro sobreviventes de cada nave precisam lutar um contra os outros. para ter uma chance de salvação no último pod de fuga. Que história bonita, cara. Você, tipo, está no espaço... Exatamente. Sobraram oito, quatro caras de cada nave e o certo é todo mundo se matar para sobrar um só. É isso. Exatamente, não faz sentido nenhum. É. Enfim, eu lembro que esse jogo, quando eu vinha na locadora, Cosmic Carnage, eu sempre achava que era um jogo do Homem-Aranha por causa do Carnage. É, porque lembra Maximum Carnage, né? Exatamente. Você associa porque existe um jogo do Homem-Aranha para 32X também, né? Exato. E só um detalhe, ele é um jogo do ano do Tetra, né? É um jogo de 94. É, saiu em 94, cara, e existem divergências, assim, quanto a real data de lançamento dele, mas a gente supõe que seja dezembro de 94. Como assim existem divergências? É, não, porque a Wikipedia diz uma coisa, mas os outros sites que falam sobre a cega falam outra, então é... E como é difícil confiar na Wikipedia, né? É, eu prefiro confiar num, sei lá, num cachorro do que na Wikipedia. E agora que é muito louco, a gente pode escolher, tipo, o surfista prateado clone que não tem nada a ver ali no desenho real. Os desenhos não tem nada a ver com o boneco real, olha. Não, não, é, o boneco que tá no rosto ali não tem nada a ver com o boneco que você, que tá se mexendo ali, né? E outra coisa, você repara que não tem tempo, né? Normalmente jogos de luta tem o tempo, aqui não tem um cronômetro, né? Ah, se você ficar eternamente aí, ah, é bom que ele deixa você escolher bastante, cara. E esse alien clone aqui? É, então, passa lá devagar pelos personagens aí, vamos ver aí. Aqui, ó, usa mosquitão. Esse é o mosquitão. Daí tem o Toshimana. O Smoke. É, que é anão, né? E é legal porque o lutador tá atrás do menu, né? Então você não consegue ver ele. É, não dá pra ver o cara, não dá pra ver o cara. O surfista prateado que usa uma roupa de samurai. Que não tem nada a ver, né, com ele. Tipo, olha o rosto que tá ali e olha o boneco. Isso aqui, pelo visto, é um macacão intergaláctico. É o mais parecido com o da foto. Aí, um ETzinho aí, muito louco, com um rabinho de escorpião. É, é. O Jafar na sua forma final de cobrão. É, Silvia, a cobra. Silvia. E o palhaço intergaláctico, eu vou com o palhaço intergaláctico. Escolhe o alien aí, o alien é da hora, né, cara? Você curtiu o alien? Então eu vou apanhar de qualquer jeito, então. Depois a gente pode trocar o boneco aí. Cara, esse jogo é ruim, viu? Aí, ó, se... Eu não posso mudar minhas armaduras como alien intergaláctico. Não, então, é que quatro personagens têm armaduras pra você trocar e tal. E quatro não tem, né, que devem ser os ETs. E assim, eu não descobri como é que solta Hadouk nesse jogo. Não descobriu? Não. Eu tô com o manual do jogo aqui, cara. Você pegou o D a mão, né? Eu, é, eu peguei o... Ó, eu dou um monte de porrada e não acontece nada. Cara, o que eu mais gostei do manual desse jogo é que os nomes não estão em ordem alfabética, tá ligado? Então o cara que começa com Y tá na frente do cara que começa com Y. Cara, esse eu acho que é um dos primeiros jogos que você pode provocar o inimigo, cara. Se você aperta, tipo, C, você faz uma careta pro inimigo. Tem um bagulho aqui que eu acho que é dois pra frente e A e depois B. É, se a Zenalã me deixa sair daqui, eu... Zenalã. É. Eu queria saber onde esses caras tiraram esses nomes, cara. Porque pouco a gente sabe, mas o estúdio que fez esse jogo é japonês, né? Nossa, é zoado, cara. É zoado. Eles até fizeram um jogo de Mega antes desse aí. Que era, acho que, Fighting Masters. Nossa, é ruim, cara. E ele tem uns slowdowns nervosos, assim. A gente tava jogando outro dia Virtua Fighter, liso, assim. Puta avanço tecnológico. Esse jogo aqui é horrível, velho. Você vê que ele dá esse zoom só pra dizer que é um jogo de 32x, né? Detalhe pra esse fundo, né? É. Olha isso, cara. Mas, assim, é... O pior desses jogos do passado, hoje em dia, todo jogo tem um golpe Hadouk, né? É. Virou golpe universal. Baixo, frente, soco. Na época, os caras não sabiam muito como fazer isso, não. É, então, tipo, era, tipo, frente, frente, PA, sabe? Mas, sabe o que esse jogo me lembra um pouco, assim? É, lembra mais o estilo de... Como é que saiam os... Rise of the Robots, cara. O... Ah, sim. Que era o... O... Que tinha pra PC e eram os bonecos meio feios. Sim, sim. Você só podia lutar com o bicho azul, era horrível. É, exatamente. Nossa, que lindo. Eu tinha esse jogo, cara. Meu pai, uma vez, ele fez uma viagem a trabalho e ele trouxe esse jogo, assim. Porque, provavelmente, ele viu o maior barato numa locadora. Tinha um selo que, tipo, custou 4 dólares. Tipo, não foi na maldade. Eu acho que ele veio e falou, ah, eles vão gostar desse jogo. Tanto o Rise of the Robots como o Cosmic Carnage são de uma época em que todo mundo queria se aproveitar da fama, assim. Do boom dos jogos de luta, né? É, jogos de luta. Isso aconteceu com o Plataforma, também, né? Clones de Sonic e Mario. Mas jogo de luta era assim. Tanto que... Jogo de luta, cara, depois de... Alguns anos pra cá, assim, uns... Uns 15 anos pra cá, né? Eu vou deixar acabar o tempo que eu quero mudar o lutador. Ninguém ousa mais fazer um jogo de luta inédito, né? Muito difícil. Cara, realmente, tipo, é bem difícil fazer um jogo de luta inédito. E quando é, tipo, Skullgirls lá, né? É, quando rola, é ou alguns caras indie que já trabalharam em alguma SNK... Ou são os caras que são, tipo, muito loucos e estão fazendo bagulho 100% na paixão. Ou são caras que aparecem com uma franquia nova, mas são caras que têm experiência. Tipo, Injustice, né? Os caras que fazem Mortal Kombat e tal. Exatamente. Aí tudo bem, mas é um jogo de luta inédito, assim. Tipo, chegar... Uma empresa hoje e fazer um jogo de luta novo, assim, tipo... É... Impossível. A gente nunca mais viu isso, né? Acontecer. Não, não. Morreu. E agora eu tô lutando contra outra baratona. É o... Eu tô com o Taumaki. Ah, você pegou o Taumaki, cara? Vê se você acha um golpe aí pro Taumaki, porque eu... Vou pegar o... Golpes do Taumaki. Eu tô literalmente apertando todos os botões aqui. Eu não consigo achar ele no manual, cara, porque... Normalmente eu já sou ruim em jogo de luta, assim. Agora, nossa... Ah, o Taumaki aqui, você tem que fazer um... Hadouken? O Hadouken pra trás, assim, e soco. É isso aqui. É essa merda aqui. O Hadouken pra trás e soco. Nossa, cara, é... O pior é os slowdowns do jogo, cara. Tem um que você segura pra trás, aí aperta pra frente e soco. Dá pra fazer também. Se eu sobreviver o suficiente... Olha esse zoom, você notou o zoom? Dramático. É o tamanho da mão dele, né? É. Porque eu... Eu queria saber quem é a ba... Quem são os fugitivos. Eu acho que eu tô com os fugitivos, né? Ah, esse aqui é... Esse aqui é da hora, hein? O que segura pra trás? É. Ó. Não serviu pra nada, porque... Os caras bloqueiam tudo, velho. É, mas não tem um... Tem um que é pra frente, pra trás, pra frente e soca. O que eu gosto desse jogo é que você consegue andar na manhotinha, assim, ó. Você aperta pra baixo e pros lados ele anda. Normalmente isso não funciona, ó. Cara, o manual tem uma informação boa sobre o Talmak aqui. O que que ele é? Ele é o palhaço intergaláctico? É. Não, ninguém sabe se ele está usando uma máscara ou se esse é o rosto real dele. Ninguém chegou tão perto pra descobrir. Como assim? O Silico tá chegando nesse segundo. Nossa, arranquei a armadura do Silico aqui. O cara não pode mais comer farinha agora. Desculpa, essa piada foi muito ruim, né? Que terror isso. Cara, esse jogo é... Ele tá redefinindo o que é um jogo de luta ruim pra mim. É. Desculpa todos os jogos do NC64 que a gente falou que eram ruins. A gente já comentou lá de Fight for Life, tem Way of the Warrior, né? Como é que é Expect No Mercy? Você lembra disso? Lembro. Nossa, esse jogo era horrível. Voou a minha cabeça. E é legal porque esse jogo quer ser meio Mortal Kombat, assim, com sanguinolência, né? Cara, na época, vários jogos apareceram, inclusive, com fatalities também, né? É. Porque o Way of the Warrior era um desses. Era de 3DO, né? Sim, eu vou tentar só uma luta, eu vou diminuir a dificuldade, porque tá vergonhoso a situação aqui. Olha isso. Mano, o slowdown, tipo, rola até no cronômetro. É barretosto demais, velho. E essas estrelinhas de Star Wars aí? É, até a subidinha da história lembra um pouco, né? É, o Roll lá, né? Não sei onde eles querem chegar com isso. Eu acho que eles querem levar o nosso amigo processinho, né, com isso. Ah, sim. O George Lucas não... Vem as opções aí. Aqui, ó. Dificuldade... Nossa, tá no mais fácil, cara. Agora eu pus, tava no 3. Ah. Porque... Vamos lá. Vamos de Tocha Humana, vai. Boa. É legal porque também não tem o nome do lutador, né? É, ele é baixinho, né, cara? Ele vai de vermelho, amarelo... Não, vermelho... Eu vou botar esse aqui que é uma máscara, né? Agora ele aguenta as porradas na cara. Cara, deixa eu ver se eu acho Tocha Humana no manual aqui. É o Zenalã. Isso, o Zenalã. Contra o Yu-Gi-Oh. Contra o Yu-Gi-Oh. Ixi. Cara, esse macaco... Ah, o Zenalã é esse maluco. Eu achei que era uma mina, o Zenalã. Não, o Zenalã, cara... O macaco parece que tá usando uns enfeites de carnaval no braço, cara. Cara, esse... Não, e o que eu mais gosto é que... Mesmo no mais fácil, os caras só defendem todos os golpes, cara. Não, tem um golpe do Zenalã aí que é... Aperte o botão de soco repetidamente. Que é tipo um raio na cabeção. É. É só isso. Eu achava que o Zenalã era uma mina, cara. Pode ser também. É, eu não sei. Ah, não. É uma mina sim, cara. É uma mina? Tá falando aqui no... No manual. Nossa, eu vou ser arremessado pelo gorilão. Pelo Donkey Kong aqui. Mano, que jogo bizarramente ruim, cara. É, eu tô vendo aqui o... Manual, cara. Você tá vendo que esse jogo é sofrido, é isso sim. Aí matei o macacão. Boa. No 1, no 1 eu ainda quase morri, cara. Mas olha, a cabeça do Zenalã balançando é terrível. Nossa, que... Eu não gosto muito das animações dos personagens. Olha o Zenalã aí. Parece um... Tipo, não tem como gostar, né? É. Olha esse macaco girando, cara. Agora legal, esse jogo ele é compatível com o controle de seis botões, cara. Eu tô vendo aqui no manual. Mas eu tô usando aqui e não funciona? Tá apertando os outros botões. Bizarro, né, cara? Não acontece porra nenhuma. Porque assim, apesar das pessoas reclamarem muito de botando seis botões, beleza. Jogos de luta são muito importantes. Mas tinha muito jogo que não era, assim. A maioria dos jogos não era. Era feito pensando em três botões. Sim, sim, exatamente. O controle de seis botões eu gostava muito pra jogar Street Fighter e Mortal Kombat. Isso só. E Virtua Racing, né? Puta, morri. De resto, eu não... Eu acho que essa morte agora final merece o fim do vídeo, né? O macaco pulando alegrando. Merece, merece, cara. Vamos terminar por aqui, mas esse aí foi Cosmic Carnage pra Tink 2X. Quem curtiu o vídeo e não o jogo, dá um like aí. É, porque não dá pra curtir esse jogo. E se você gosta de jogo de luta, se por ocaso você gostava desse jogo... Tipo, eu tô usando o poder do Blanca, né? Que é pular. O poder da Bianca é pular ele. E se você assistiu esse vídeo até o final, escreve aí... É... Gorilão Tetudo. Beleza, então. Falou, gente. Até mais. Falou. E aí